O que eu sonhar eu posso ser Esta vida é para viver Quero o mundo iluminar Ser estrela a brilhar Porque tudo é possível Se olhar dentro de mim Oh, oh, oh Sou uma estrela a cadê Se estou triste e assustada Existe em mim mais que uma estrada Tenho o mundo inteiro Na palma da minha mão Desistir não é solução Voarei alto na imensidão Nada me irá travar Minha luz irei revelar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O que eu sonhar eu posso ser Esta vida é para viver Quero o mundo iluminar Ser estrela a brilhar Porque tudo é possível Se olhar dentro de mim Oh, oh, oh Sou uma estrela cadente O que eu sonhar eu posso ser O que eu sonhar eu posso ser Esta vida é para viver Quero o mundo iluminar Ser estrela a brilhar Porque tudo é possível Se olhar dentro de mim Oh, 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 oh Sou uma estrela cadente Nós somos, nós somos, nós somos Estrelas cadentes O que eu sonhar eu posso ser O que é isso?